Como você já percebeu, o programa Em Tuas Mãos passou por algumas mudanças. Nosso encontro agora é todos os domingos, das 7 até as 8 horas da manhã. Os quadros que você sempre acompanhou continuam com força total na telinha da sua TV. Além do programa de TV, nós também temos um encontro marcado no mundo virtual. Curta e se inscreva no nosso canal do Youtube e acompanhe também nossos perfis nas redes sociais. Por lá sempre vai ter novidade e os quadros na íntegra para você assistir, compartilhar e curtir à vontade. Tudo ao alcance de um clique ou um toque. No Facebook você nos encontra como Programa Em Tuas Mãos. No Youtube é só colocar na busca Programa Em Tuas Mãos e não esquecer de se inscrever. Também estamos no Instagram como arroba pgm em tuas mãos. Programa Em Tuas Mãos todos os domingos de 7 às 8 horas na TV Meio Norte e 24 horas anunciando Cristo na internet. Faça parte você também dessa história que se reinventa.